Vamos chamar a candidata do Clube de Engenharia. Já no palco, Paula Rocha, que tem 20 anos, faz arquitetura e já possui títulos de beleza anteriores. A candidata usa a fantasia Botixa Tonicam, o arco-íris Kayapó. Segundo a lenda Kayapó, o deus Tupã, ao criar o mundo, ordenou que Coraci, o sol e Jaci, a lua, povoassem a terra. Eles tiveram quatro filhos, Brimodá, primavera, Peure, verão, Catu, outono e Nhaê, inverno. Por fim, para dar colorido e governar o planeta, Tupã criou Botixa Tonicam, o arco-íris. Pois é, a cabeça é um belo cocar com desenhos indígenas. O corpo é um autêntico traje indígena da tribo Kayapó, formado por buchieiro e saiote. O resplendor é composto por um grande cocar protegido por Coraci e Jaci, abrigando as quatro estações governadas pela Botixa Tonicam. A criação é de Carlos Amilca e a coreografia é de Cristina Lobato. Com vocês, a candidata já está no palco do Clube de Engenharia. A criação é de Cristina Lobato. 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 A criação é de Cristina Lobato.